Mais um vídeo para o canal, meu nome é Melissa Antunes e esse vídeo é especialmente para você que tem a maior vontade de ter um cabelão lindo, grande e saudável, mas não sabe como iniciar esse processo. Vou contar aqui para você um pouco da minha história, do meu processo de cabelo bem curtinho para cabelo grande, exatamente assim como está agora, ainda quero que cresça mais. E também vou dar aqui algumas dicas infalíveis, que quando eu comecei a seguir elas, meu cabelo só cresceu ainda mais. Então me acompanha nesse vídeo e vamos lá. Eu sempre tive a maior vontade de ter cabelão, mas do que adianta a gente ter vontade e não fazer nada para aquilo acontecer? Eu não tinha cuidado nenhum com meu cabelo antes, nenhum mesmo, não fazia tratamentos específicos e além disso, toda vez que eu tinha oportunidade de cortar o meu cabelo, eu pegava e cortava. Então assim, primeiro de tudo, segue aqui essas dicas de tratamento que eu vou dar para você e também não corta o seu cabelo assim toda vez. Por exemplo, vai no salão, pega, vai cortar as pontinhas e acaba atorando o seu cabelo toda vez. Não faz mais isso, sabe? Porque isso também é muito crucial, a gente não pode ficar cortando o nosso cabelo o tempo todo, o tempo todo, porque a gente nunca vai ver um crescimento ali. E eu sempre batia nessa mesma tecla, nesse mesmo erro. Toda vez que eu ia no salão, toda vez que eu tinha oportunidade, eu pegava e pá, torava o meu cabelo. Então como é que ia ocorrer o crescimento dele? Não ia ter como, né? Então primeiro, esse é o passo assim crucial de tudo. Claro que é muito importante a gente cortar o nosso cabelo, mas não é de um em um mês, de dois em dois meses, justamente porque senão a gente nunca vai ver o crescimento do nosso cabelo. A gente tem que cortar assim o nosso cabelo porque as pontas duplas vão ficar ali se você não cortar as pontinhas dele. Mas a gente tem que dar um intervalo de tempo de cinco em cinco meses, seis em seis meses, e não de um em um mês, como eu fazia e pode ser que você esteja cometendo esse erro também. O primeiro cuidado que eu tive com o meu cabelo, a primeira dica é você investir em tônicos. Pode ser tônico caseiro ou pode ser também tônico de loja de cosméticos. Eu investia em tônicos caseiros e em loja de cosméticos também. Os tônicos caseiros que eu sempre faço no meu cabelo é o tônico de alecrim e o tônico de hibisco. Já ensinei aqui, tem vídeo aqui de como fazer esses tônicos no canal. Então assim que você acabar esse vídeo, vai logo lá procurar esses vídeos de tônicos caseiros pra você fazer aí na sua casa, super baratinho e caseiro, né? E os tônicos de loja de cosméticos, o que eu indico pra você é o tônico de alho gota dourada. É muito incrível esse tônico. Além dele ter um preço muito acessível, ele é uns 11 reais e ele vem bastante ml, eu acho que são uns 300 ml assim. Você consegue fazer várias aplicações. Ele realmente traz os resultados que a gente precisa, que a gente quer. Porque às vezes a gente vai ali comprar um tônico, né, em loja de cosméticos e a gente vê que não traz nenhum resultado. Esse tônico de alho gota dourada é o que eu sempre indico quando se trata de crescimento acelerado. Segunda dica que, sinceramente, antes eu achava que não era importante, que não ia fazer efeito, mas depois que eu comecei a realmente investir nisso, foi assim, crucial pro crescimento do meu cabelo, que é você investir em suplemento capilar, suplementos de vitaminas. É muito importante justamente porque, às vezes no nosso dia, a gente não consegue adquirir ali na nossa alimentação todas as vitaminas necessárias. E aí, com o suplemento vitamínico, a gente não vai ter essa carência de vitaminas, sabe? E isso ajuda muito no crescimento do nosso cabelo, na fortificação também da nossa raiz, pra nossa pele, pro nosso corpo, pra tudo. Então é muito importante a gente investir aqui, ó, em um suplemento vitamínico. Esse daqui que eu tomo é o Centrum Mulher, mas tem vários outros suplementos vitamínicos, tem farmácia, tem uns com preço bem acessível, de R$30, tem R$50, tem de vários tipos de preços e vários tipos de suplementos. Então, ó, invista em suplemento pra você ficar com o cabelão aí também. Terceira dica que eu comecei assim desde o início, já comecei vendo muito resultado, que é você investir em óleos naturais, totalmente naturais. Sabe? Óleo de rícino, óleo de babosa, óleo de coco, todos esses óleos aí, óleo de argã, também são incríveis pro crescimento do nosso cabelo. Aqui, olha, eu tô com óleo de rícino e o óleo de babosa, que são os dois que são meus preferidos, né? Eu sempre coloco eles na raiz. E como é que a gente tem que fazer? Pra gente ver resultado realmente com os óleos naturais, a gente tem que aplicar eles todos na nossa raiz, pode ser no seu cabelo sujo, no seu cabelo já limpinho, como você preferir, né? Eu gosto de aplicar no meu cabelo sujo antes de dormir, porque aí quando eu acordo eu já pego, limpo ele, já lavo, então... e dura muito mais no cabelo. Você tem que ficar com esses óleos naturais, pra você ver resultado, no mínimo 5 horas no seu couro cabeludo. Porque aí realmente as propriedades deles vão fixar ali na sua raiz, e você realmente vai ver resultados, vai ver crescimento, vai ver fortalecimento também do seu couro cabeludo. Então eles são muito, muito importantes. Eu desde o início faço essa aplicação dos óleos naturais até agora. Então, tipo assim, eles foram muito importantes pro desenvolvimento do meu cabelo, por isso que eu sempre indico. Ó, o óleo de rícino você encontra... O óleo de rícino, óleo de babosa, você encontra em farmácias, você encontra em lojas de produtos naturais, e eles são super baratinhos, menos de 10 reais pra vocês terem ideia. Então é um investimento, assim, total, e é muito baratinho, né? Ótimo pro nosso bolso. A quarta dica tem tudo a ver com isso aqui que eu vou falar pra você agora. Não adianta nada você aplicar vários óleos naturais no seu cabelo, na sua raiz, você fazer vários tipos de tratamentos, hidratação, nutrição, reconstrução, se você não se cuida de dentro pra fora. Então a quarta dica é bebe bastante água e tenha uma alimentação mais saudável. Não tô dizendo assim pra você só comer salada agora e, sabe, essas coisas assim. Eu digo assim pra você comer mais frutas. Se você não come, por exemplo, nenhuma fruta no seu dia, tá errado, tem alguma coisa errada ali. Se você não come nenhuma salada, come um pouquinho mais de salada, é, tipo, tenta comer mais frutas pelo dia. E o que me ajudou muito a beber bastante água é comprar uma garrafa dessa aqui, olha, de uns 2 litros já, que já fica pro dia inteiro e eu consigo realmente dosar ali a minha meta pro dia de água, sabe? Então isso me ajudou bastante e eu percebi muito a diferença quando eu comecei a cuidar do meu corpo de dentro pra fora. Além do meu cabelo ter crescido muito mais, eu percebi que ele ficou muito mais saudável. porque não adianta nada a gente ter um cabelo grande, mas a gente não tem um cabelo saudável realmente, que a gente olha ali e fala nossa, que cabelo saudável, sabe? Então essa dica aí, ó, você tem que levar realmente pra sua vida. Quinta e última dica é você fazer um cronograma capilar. É muito importante a gente fazer o cronograma justamente porque, como eu falei na dica anterior, não adianta nada a gente ter um cabelo grande, mas ter aquele cabelo assim com aspecto nada saudável, mal cuidado. então por isso que você tem que realmente seguir ali o cronograma direitinho, fazer a sua hidratação, a sua nutrição e a sua reconstrução. Eu já falei sobre o cronograma capilar aqui no canal, então assim que você sair desse vídeo, já vai no vídeo de cronograma, porque aí eu explico tudo, como é que faz, pra que que serve e como você pode fazer o seu cronograma em casa. Tá bom? Então já me conta aqui, olha, se você é do time Projeto Rapunzel, que aí você vai seguir essas dicas e eu tenho certeza que seu cabelo vai crescer, você vai ver muita diferença, realmente, ele vai ficar lindo, grande e saudável. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar like pra me ajudar a alcançar mais pessoas dessa forma. Se inscreve no meu canal, que toda semana tem conteúdo novo por aqui, de estética em geral, make, cabelo, look, tendências, e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhuma novidade, tá bom? Compartilha com aquela amiga que tem a maior vontade de ter o cabelão também. Beijo e até o próximo vídeo.